A campanha de vacinação contra a gripe estava prevista para encerrar no dia 9 de julho, só que a procura pela imunização este ano foi muito menor do que nos anos anteriores e por isso o Estado ainda tem muitas doses disponíveis. Tanto que a vacinação foi ampliada para toda a população. Uma das estratégias realizadas para aumentar a procura pela vacina é a aplicação das doses aos sábados. Em Pato Branco já foram realizados dois dias D de vacinação. E como ainda restam doses, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu organizar mais um no dia 7 de agosto. O dia D, na verdade, é um dia para facilitar que as pessoas que não consigam ir durante a semana procurem essas unidades no final de semana. Então esse vai ser o nosso terceiro dia D para tentar utilizar essas doses que ainda tem disponível no município mais de 7 mil doses e para que as pessoas que não consigam ir durante a semana tenham essa oportunidade, essa facilidade de acesso. Emanuele também falou sobre quando a vacina é contraindicada. Para a vacina da influenza, então, existe aquela restrição do intervalo de 14 dias entre a vacina da Covid e para pessoas que tiveram uma reação grave anterior a alguma dose da influenza ou outra vacina que tem um componente, o mesmo componente da influenza. Então que as pessoas avisem nas salas de vacina o histórico de alergias prévias ou da vacinação da Covid. No dia D de vacinação contra a influenza, também será realizada a multivacinação nas unidades de saúde dos bairros. É uma atualização da carteira de vacinação, quando os profissionais avaliam para ver se falta alguma dose de outra vacina. Por isso a importância de apresentar a carteira de vacinação no momento em que o morador for até a unidade de saúde.